Olá gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui ensinando como fazer quadro com o dedo. Então aqui eu já coloquei o vermelho, o azul e um pouco de amarelo. Depois na época eu vou ensinando as cores, todas as cores. Então pega os meus dedos, pega o dedo ativo e vai passando. Vai dando cor, pegando. Vai dando cor, formato do seu desenho. Isso aqui é uma base, não tem muito o que falar não. É uma base que você faz. Tipo aqui eu estou fazendo o C. Se você quiser fazer o azul com o branco. Mas depois vamos implementar. Primeiro vamos fazer a base. Uma base feita com um vermelho. A base é vermelho. Aqui nesse quadro a base é vermelho e azul. Tá vendo? Já põe direto no quadro, mas aqui foi para ensinar vocês. Então vamos fazer isso. Vai puxando aqui e ainda vai dando. Vai dando efeito. Agora eu estou fazendo com a minha mão inteira. Está no efeito de terra. Para você ver bem. Está no efeito de terra. Como é que está acontecendo? Aqui. Para vocês terem uma noção melhor. Para esparrar mais eu puxo para lá, puxo para cá. Cada um tem uma técnica de fazer. O que está faltando chama crevetina de covalto. É tipo de um água-raz para tinta. Tipo de um solvente. É um solvente da margem aí. Você passa e ela fica bem molinha e tudo. Mas eu quis fazer nesse modelo. Então vamos pôr um pouco de branco aqui. Para nós fazermos as nuvens. Eu já ponho no lugar porque eu tenho um pouco de experiência. Vocês também podem pôr um pouco se quiser. Olha aqui. Limpa bem o dedo. Pega aqui ó. Vai fazendo essa movimentação ó. Está vendo? Essa movimentação ó. Está chacoalhando para lá, para cá. Ó. Essa movimentação de leve ó. Ó. Lá lá. Está vendo ó. Está vendo ó. Essa movimentação né. Vem de leve. As nuvens nunca andam sozinhas né. As nuvens sempre tem. Alguém junto aí. As nuvens sempre tem. Ó. Então. Você só faz assim ó. Para lá, para cá. Para lá e para cá. Dá uma subitinha. Desce ó. Ó. Deu esse aí. Dá uma subitinha né. Ó. São as nuvens. Ó. Está vendo ó. Você sempre. Está vendo? Não tem segredo ó. Não tem segredo que tem nenhum. Não. Não. Isso aí. Então está feitas as nuvens aí. Né. Vamos passar aí. Para a lua. Vamos fazer a lua. O que você vê é feita. Você pega o dedo e faz isso ó. Ó. Fazendo assim. Depois você vai ver na sua lua. Ó. E você pega o dedo e faz isso ó. O problema que você vai passar a lua. a mão de leve agora, tá lá, a mão de leve pra cá, tá vendo, tá vendo a lua ali, né, tranquilo, depois nós vamos mexer um pouquinho na lua ali, e já vamos acertar, aqui no meio, vamos fazer como se fosse umas montanhas lá no horizonte, pra aprofundar mais o quadro, se pega com os dedos, um pouco de tinta preta, né, carrega aí com os dedos, ó, vai soltando, né, ó, vai soltando, fazendo, tá vendo, assim, tá vendo, ó, você pega com os dedos, ó, vai virando, aí você vai fazendo os desenhos que você quiser, ó, pode fazendo assim, pode ir pra cima, e depois, a hora que você pega o jeito, você vai adaptar com o seu jeito, né, então vamos pegar um pouco de preto, né, mais um pouco de preto, eu continuo, né, fazendo, aí é só, vamos com um pouquinho de preto aqui, deixa eu achar onde tá o preto, o preto preferiu você, que tá aqui, vai com um pouquinho de preto, e vai com um pouquinho de preto, aí, tá vendo aqui? Entendeu.